Você conhece alguém que tem sonhos grandes, objetivos incríveis, mas não tem energia suficiente para realizá-los? Aquelas pessoas que até têm grandes objetivos, mas sempre tem alguma desculpa quando chega no final da tarde para não fazer aquelas tarefas extras que vão conduzi-los à realização daquele sonho? Pessoas que às vezes têm muita vontade que sua vida seja extraordinária, mas nos dias de folga, aos finais de semana, têm preguiça de fazer as devidas ações como ler, estudar, se preparar, fazer algum curso, fazer atividade física. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas que realizam muito, aquelas pessoas que realizam feitos extraordinários, possuem energia extraordinária. Então essas pessoas têm um nível de energia que faz com que elas fazem o que a maior parte das pessoas não teriam coragem, condições, vontade de fazer. E é exatamente por meio de atitudes extraordinárias que eles constroem resultados extraordinários. Como que uma pessoa que tem uma atitude ordinária sonha com uma vida extraordinária? Ela só vai se frustrar, porque para você ter uma vida extraordinária, requer de você atitudes extraordinárias. E para você ter atitudes extraordinárias, você tem que construir energia extraordinária. Eu sou Gilberto de Souza, especialista no desenvolvimento de líderes, e há mais de 20 anos estou atuando no Brasil, assessorando empresários, CEOs, presidentes, diretores e gestores de empresas nacionais e multinacionais. Quais são os quatro pilares para você construir energia extraordinária? O primeiro pilar chama-se direção, ou seja, a direção da sua vida. É você ter clareza para onde você está conduzindo a sua vida. A vida que você quer viver, o resultado que você quer atingir. Na hora que você tem clareza daquilo que você quer, o que acontece? Aquilo tem importância para você, aquilo é valoroso para você, liberam hormônios. E esses hormônios geram energia. Quando eu estou dizendo aqui energia, eu não estou falando em nada místico. O que eu estou querendo dizer com energia é a sensação que você tem dentro de você, de ser capaz, aquela sensação de força, aquela vontade de fazer, que vai fazer com que você trabalhe no sábado, no domingo, à noite, acorde mais cedo com pique, com energia, com alegria, para realizar aquilo que a maior parte das pessoas tem preguiça de fazer. A palavra hormônio vem do grego, hormã, que significa incitar a ação, ou seja, gerar a ação, gerar o movimento. Então na hora que você sabe a vida que você quer viver, liberem você esses hormônios e você se coloca em movimento. E o segundo pilar é movimento, é ação. Você já deve ter percebido algum dia que você acordou um pouco mais cedo e resolveu correr, ou fazer uma atividade física, ou você foi para uma academia, e o fato de você ter se dedicado 30, 40 minutos a alguma atividade física, liberou hormônios no seu corpo e esses hormônios te deram energia. Te geram não só uma energia para a sua saúde, mas energia para você realizar coisas na sua vida. E quando eu estou falando aqui de energia, de novo, estou falando de hormônios, e a atividade física libera topamina, endorfina, serotonina, porque ela tem várias fases, desde o aquecimento, a hora que você coloca mais força e intensidade, e a hora do alongamento e do relaxamento. Nessas fases da atividade física, em cada uma delas liberam hormônios diferentes, e isso cria um coquetel incrível para te dar energia para todo dia. Terceiro pilar está ligado ao descanso, ao repouso. É o momento de você se revitalizar, recarregar as baterias. Isso significa um sono de incrível qualidade, significa você ter momentos de meditação, de introspecção. Ou seja, no momento que você diminui as suas ondas cerebrais, sincroniza as suas ondas cerebrais, quer seja por meio de sono de qualidade ou por meio de meditação, o que acontece é que você libera hormônios que facilitam a homeostase, ou seja, facilitam o seu organismo entrar em harmonia. E isso recarrega então as suas energias para que você possa ter um ótimo desempenho logo em seguida. Como o celular, se você usa o tempo inteiro, acaba a bateria. O corpo também precisa de momentos de recarga, e esses momentos de recarga você consegue com sono e com meditação. O quarto pilar está ligado à alimentação. O primeiro tipo de alimentação é aquela que você ingere, de nutrição, o alimento que você come literalmente. E obviamente você pode dividir os alimentos em duas vertentes principais. Os alimentos são pró-vida, são aqueles alimentos que colocam mais vida dentro do seu organismo, e os alimentos são pró-morte, que são alimentos que têm mais morte. Como assim, Gilberto? Os alimentos pró-vida são alimentos que ainda não foram muito processados, como frutas, legumes, sementes, verduras, ou seja, tudo aquilo que ainda está mais natural, mais próximo possível da terra, mais próximo possível de onde foi colhido, de onde foi pego. Os alimentos processados já passaram por várias fases de processamento, e eles são alimentos mortos, sem vida. Esses alimentos tiram a vida do seu corpo, não colocam vida no seu corpo. Então se você quer ter energia extraordinária, quanto mais você incluir na sua alimentação, alimentos pró-vida, alimentos mais próximos da terra, alimentos mais próximos da fonte de vida, mais energia você vai ter. O outro tipo de alimento que impacta demais no seu nível de energia é o alimento que você dá para a sua mente, por meio dos filmes que você assiste, das músicas que você escuta, do tipo de informação que você lê por meio de livros, sites, informações e textos e artigos que chegam até você. Selecionar e escolher bem aquilo que ativam hormônios em você, que são hormônios de ação, hormônios positivos, que te colocam em uma energia mais criativa, que te colocam mais entusiasmo, mais capacidade para você realizar a vida que você quer viver. E o último tipo de alimento que eu quero trabalhar aqui é o alimento energético ligado aos ambientes que você se coloca. Por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo em ambientes muito artificiais, cheio de eletroeletrônicos, ela começa a acumular energia eletrostática no corpo dela, daqui a pouco ela está dando choque quando ela abre a fechadura, quando ela toca no carro, quando ela cumprimenta outra pessoa, quando ela tira a roupa no final do dia, começa a estralar tudo. Exatamente por quê? Porque ela acumulou muita energia eletrostática no corpo dela, está isolada do planeta Terra. O que fazer, Gilberto? Olha, mais contato com a natureza, andar descalço, sentar na grama, tocar em plantas, mexer com a terra, mergulhar numa piscina, tudo que te coloca em contato com a natureza, se aproximar do fogo. Então eu sei que dependendo de onde você mora, isso é um pouco mais difícil, mas você precisa achar um parque, um lugar, que você possa voltar a ter um contato com a natureza. Essa informação da natureza gera hormônios também, libera hormônios de alta qualidade em você. Então, fica aqui os quatro pilares essenciais para você construir energia extraordinária. O primeiro deles, ter clareza da vida que você quer construir, ter um propósito, algo que te inspire. Quando eu digo um propósito aqui, eu estou dizendo simplesmente que faça sentido para você viver a vida e caminhar nessa direção. Segundo, movimento, atividade física, para liberar hormônios de alta qualidade no seu organismo. Terceiro, repouso, para você recarregar as baterias, por meio de sono e meditação de qualidade. E o quarto e último tópico, significa alimentação, mais alimentação pró-vida. Quanto mais próximo do planeta, da terra, da fonte de vida, mais energia você tem. Se você juntar essas quatro coisas, você começa a ter um nível de energia extraordinário. Toda quarta-feira, um novo vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreve, é Gilberto de Souza Oficial. Clica no sininho, porque assim você recebe um comunicado cada vez que nós postarmos um novo conteúdo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.